DJ Lorde Vincent pra mais uma filmagem aí com vocês e dessa vez é mapa novo Bom, da última vez que eu mostrei eu falei pra sempre que vocês quiserem fazer umas construções, esse tipo de coisa, fazendo um pântano Porque é liso E eu vou mostrar minha casa É... por enquanto eu não denominei ela de casa porque eu não quero morar aqui Aqui eu só tô fazendo uns buracos, já construí um forno, um loft table, já construí até uns fiozinhos Por que que eu fiz fio agora? Achei cobre pra caramba, bastante ferro Que eu quero fazer bagulho elétrico Os maquinários, o forno elétrico, esses bagulho Só que tô com um problema Tá faltando um item E o pessoal tinha pedido pra ver como deixa o... Os ícones pequenos Bom, você aperta ESC Vai em Options Vai em Configuração de Vídeo Aí tem aqui ó, Escala de Interface Tá normal Se você deixar grande vai ficar com os ícones do jeito que vem no jogo Se você clicar de novo ela fica no automático, aí fica gigantesco Tem assim né, que é pequenininho Pra quem tem visão boa Olha como fica Isso depende muito do seu monitor Também né, o meu é 1080p Ficou 3 páginas, ó Não dá nem pra ver os itens Ou também Você pode fazer que nem eu faço Eu deixo aqui ó No Normal Onde eu acho que fica num tamanho legal Eu consigo ver tudo E sempre que possível instala em Optifine Optifine é fácil instalar, pessoal Pra quem tem processador multicore Multicore seria o que? Dual core, quad core, muito core Entendeu? Aí, pra que? Pra que que serve o multicore? Pro Minecraft ele usa muito processador né Muito processador e muita memória RAM Então o que que acontece? Se você tá com um processador desse estilo Se você ativa um Optifine Optifine se possível baixa em a versão ultra Eu vou deixar o link aí na descrição Vai ter as três versões O light, o normal, se eu não me engano E o ultra Eu sempre instalo o ultra Eu só não instalei por causa que esse texture pack Ele buga com o Optifine Então Por isso que eu não instalei Mas ele ajuda bastante Diminui bastante o lag E como eu tô deixando 6GB pro Minecraft Quebrou minha picareta Então Não preciso muito Entenderam? Bom Team Quem eu acho que tá jogando lá no servidor Eu vou deixar o link também do vídeo Pro servidor Deve ter notado que tem team pra caramba Nesse mod do DNS Ai, do DNS Então pessoal Eu queria que vocês dissessem O que vocês estão achando do servidor Se tá bom Se tá ruim Bom Como eu falei Ele só vai ficar um mês Com a condição que eu tenho no momento Que não dá pra me manter ele Eu até gostaria Mas eu não tenho condição monetária Pra bancar o servidor assim, né? Tanto que o server multiplayer lá Quem ia bancar, na verdade Ia ser dividido entre os jogadores que jogam Entendeu? Todo mundo ia ajudar um pouquinho Como não deu muito certo Então Ficamos sem Mas ainda estamos com um projeto De tentar fazer um Um Multiplayer aí Mas pra jogar Ai de vez em quando Eu logo lá Mostro alguma coisa que eu fiz Tal Vai ser eu e o Zach Que vamos jogar Talvez a gente chame Alguns dos outros Que iam jogar Pra ajudar a pagar também Mas lá só vai ser diversão Aqui Vai ser onde eu vou ensinar Os bagulho e tudo No momento eu queria Como vocês podem ver O meu jeito de minerar Eu queria redstone Tá difícil Como eu minero Eu faço um retão De dois blocos por três E cavo reto Vou reto até alcançar Depois eu faço caminhos Eu faço um outro retão aqui Vocês podem ver Transversal Que aí eu pulo dois blocos E de um em um E de um em um Eu vou seguindo reto Até encontrar Entenderam? Ou seja Eu faço um retão pra cá Um retão aqui Aí lá no final Eu faço outro retão também E vou cavando no meio Assim é legal Porque você não se perde Porque sempre vai ter um retão principal E você só vai cavar pra lá Então se você quiser voltar É só vir Procurar Por duplo Pro caminho duplo Com tocha É um jeito bom Eu gosto de minerar assim Aprendi com o PO Tô copiando dele Porque A gente se ajuda Como vocês podem ter notado Eu e o PO A gente Somos Grandes amigos Conhecemos no Youtube Nos conhecemos no Youtube Eu vi os vídeos dele Aí resolvi fazer um canal Ele me ajudou muito Desde quando eu comecei Ele não me ajuda Do jeito que a maioria Pensa Que ele me ajuda Falando do meu canal No canal dele Essas coisas Não Cada um se vira com os ouvintes A gente se ajuda como Ele me ensina alguma coisa Ele fala Ah por que você não faz isso Basicamente O que vocês fazem Pra me ajudar Beleza pessoal Bom Aí vai da criatividade De cada um Meu jeito de jogar É esse Esse aqui Eu não tenho Não quero gastar ferro Uma coisa Verdade pessoal Vocês devem ter notado Que tem rubi Essas coisas Deixa eu só mostrar aqui Não sei se vocês vão conseguir Enxergar Rubi Ele Rubi Safira Esse tipo de coisa Tirando a patita Eles Não servem pra nada Apenas pra fazer equipamentos Picareta Pá Espada Façam O máximo de equipamentos Que vocês puderem fazer com eles Pra não gastar ferro Entendeu pessoal Então segue a primeira dica Aí do minecraft Primeira coisa Faça um forno Depois faça uma mesa de trabalho Se possível Cria a project table Essa aqui Quem tiver com esse mod Project table Ela é do Opa Ela é do Power Power Red power Isso Aqui ó Essa aqui Project table Como é feito ela Pedra Ou seja Você pega Cubo stone E queima Madeira Tábua Tal Um baúzinho E uma bancada de trabalho Uma craft table Já era Vocês conseguem Ela é muito boa Acho que eu vou até fazer uma Aqui Vai ser a primeira coisa Que eu vou mostrar Nesse Nova vida Eu ainda tô Meio que chateado Porque eu queria redstone E eu não acho redstone Ah Sempre cavem na altura Do 24 Assim mais ou menos 11 Que a chance de você Achar diamante Ou uma mina É bem grande Bom Aqui eu fiz uma Escada transversal Que fica dobrando Pra não ficar só Aquele subidão Chato E aí Isso também Acaba Fazendo os mobs Não subirem Até sua casa Não sei porquê Deve ser um bug De mob Sei lá o que Bom Vamos lá Cubo stone Eu vou queimar 3 cubo stone Madeira Eu tenho aqui Tenho Vamos fazer Um baúzinho E uma Craft table Alguns de vocês Podem perguntar Pô DJ Por que você Não quebrou Essa aqui Porque se eu Quebrar essa aqui Eu não consigo Fazer ela Eu falo isso Porque uma vez Eu quebrei Inteligente E depois eu fiquei Olhando Ué mas onde Eu vou construir É DJ é burro Também Esquenta não Bom Bom vamos lá É Blá 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 3 Pedra Baú Craft table Beleza Mesa Projeto Essa mesa de trabalho É muito boa Vamos quebrar isso aqui Que a gente Não vai utilizar mais Por que que ela é boa Ó O desenho dela É diferente A diferença dela É que ela tem Um espaço de baú Aqui embaixo Ou seja Se vocês fazerem assim Vamos fazer uma picareta aqui E colocarem assim Colocarem aqui Tá vendo Tem um Tecnicamente Ela vai criar um só Mas Dependendo dos itens Que tem aqui Se tiver E der Ela cria vários Eu não vou dar um shift Porque da outra vez Que eu fiz um shift Eu me ferrei Vou puxar uma Tá vendo Continua lá E aqui É um papiro de projeto Ou seja Se eu colocar um papel aqui Que no momento Eu não tenho Ele grava essa receita Aí eu deixo ele aqui guardado Aí toda vez que eu colocar aqui Ele vai colocar a receita lá E é só puxar o item É mais fácil É mais automático E também ele não dropa os itens Tá vendo Vou deixar esse craft table aqui Ele não solta os itens Aí os itens não caem Se você estiver fazendo alguma coisa E parar Os itens não caem Né Bom Deixa eu ver o que mais Eu posso mostrar A verdade Eu vou fazer com vocês Uma plantação de borracha Eu tô com 30 aqui E mais pra frente Eu vou usar muita borracha Muita borracha mesmo Primeira coisa que eu falo pra vocês Peguem um espaço grande Né Façam a implantação de borracha assim Uma Pula três Uma Pula três Uma Pula três Uma Porque normalmente ele faz um bloco Que é o caule da árvore E dois blocos As folhas Como você vai ter que podar Então é bom você deixar de três em três Né E se possível Faça um cercado em volta Pra que o cercado em volta? Creeper Você não vai querer um Creeper explodir Nas suas árvores de borracha Né Faça isso aqui Beleza Eu vou deixar esse tanto aí De árvore de borracha E vou pra dentro Pra dormir Que daqui a pouco vai aparecer Um monte de bicho chato Que aqui tá aparecendo Muito bicho Vou dormir Vocês devem estar notando Que eu tô sem tela de abertura Também nos episódios Por que motivo Eu tô sem tela de abertura? Eu tive um problema Com o computador Pessoal É Eu tenho que pedir desculpa Com vocês É um dos motivos De eu estar chateado Também Né É Eu comprei memória Que eu queria deixar o computador Com 8GB E Instalei elas Certo E tal Vi no site do fabricante Se funcionava Tudo certinho Só que aí O que que aconteceu? Não sei se já aconteceu Com vocês Digam aí nos comentários Se já aconteceu Eu coloquei a memória E o PC começou a travar Dava lag Aí eu formatei ele 14 vezes Aí eu comprei outro HD Um HD de 2TB É Guloso Aí eu comprei Esse HD de 2TB E descobri Que o problema Não era a memória Era o HD É Foi tenso Mas aí agora Tá funcionando Tudo certinho Tudo de boa Tal Tive que desembolsar Um dinheirinho Que não era pra me gastar Era pra me guardar Que eu tô desempregado No momento Meu chefe Tá vendo esses vídeos Meu ex-chefe Né Aquele maldito Talvez a gente vai fazer Um vídeo especial Eu e ele Pra ele se redimir comigo Tô zoando Mas então Tá aí então pessoal Uma plantação de borracha Daqui a pouco Ela vai crescer Não sei se o áudio Tá muito alto Deixa eu abaixar um pouco Aqui Pronto Bom E eu queria Fazer um acordo Com vocês Pessoal Quem aí Manja de After Effects Esses tipos de coisa Eu tenho uma pessoa Que tá fazendo Pra mim Mas não custa nada Eu pedir pra um ouvinte Sei lá Se ele quiser fazer Uma abertura especial Pra mim Eu coloco num Episódio especial Divulgo o canal Entendeu Se o cara fazer Alguma coisa Bonitinha Né Então Quem fizer Manda por e-mail Pra mim Pessoal Quem não sabe Mandar por e-mail No Youtube Você vai na conta Da pessoa Vai lá no canto direito Mais ou menos No meio Vai ter o nick Aí vai ter lá Enviar e-mail Vocês enviam o e-mail Por lá Aí vocês me enviam Ela mais ou menos Uns 10 segundos Pra não ficar tão demorado Só pra mim Pra mim ver Quem é que tem conhecimento Tal Porque vai que Acaba ficando bom Se ficar bom Outras pessoas Vão ver Outras pessoas Com canais pequenos Médios ou grandes Que assiste Os meus vídeos Se ele achar interessante Coloque o seu logo Pequenininho No final Da abertura Lá E eu vou falar De você No canal Claro Aí ele pode Querer Que você faça Uma abertura Também E você pode Cobrar por isso Pode ser 10 reais 20, 20, 100, 200 Não sei Mas tem que ser algo legal Então faça Num aplicativo Legal Tipo After Effects Ou vocês podem usar O que vocês quiserem Façam uma abertura De 10 segundos Para a gente testar Para ver como fica Se fica bonito A pessoa que eu estou fazendo Ela vai fazer Uma abertura Para mim Uma abertura oficial Mas nada implica Que se a sua Ficar legal Eu acabe Ficando com a sua Você entendeu É só para medir A criatividade Do pessoal Eu quero saber A criatividade Que tem meus ouvintes Beleza Então pessoal Bom Eu acho que o vídeo Já está grande Bastante Já fica por aqui Hoje vocês aprenderam A fazer a Craft Table O Project Craft Table Que é muito melhor Que a Automatic Craft Table Porque ela tem A bancada Tem o box E é melhor também Que a Craft Table normal Então Fica a dica Quem quiser fazer ela É muito boa Muito boa mesmo Borracha Sempre façam desse jeito Assim Porque fica Mais organizado Olha como fica bonitinho E é isso aí Então pessoal Bom Tem pessoal aí No Youtube Pedindo para eu Adiantar os vídeos Para voltar Onde eu estava Só que também Vocês tem que pensar Uma coisa Se eu for Adiantar O Minecraft Até onde eu estava Eu estava muito longe Eu demorei um mês Para chegar Onde eu estava lá Olha Já cresceu uma árvore O que que acontece Se eu for fazer Adiantar aqui Eu vou precisar Jogar muito Mesmo E sem parar E Desculpa pessoal Tenho Tem outros projetos Tem outros projetos Também para fazer Eu tenho a faculdade Que vai começar Agora Não vai dar Para me dar Uma adiantada Tão Monstra Entenderam Não é Não é que eu não Não é que eu não Queira Opa Eu vou chegar lá Mas aí Tipo Eu acho que Eu vou fazer assim Não sei se vocês Aprovam Eu fazer como Esse vídeo Não estou ensinando Muita coisa Eu só estou mostrando Para vocês O como está aí No progresso Concordemente Vai ficar um pouquinho Mais devagar Porque Talvez Semana que vem Eu comece a faculdade Tá bom pessoal Bom Não vou enrolar Mais tanto vocês Um grande abraço Do DJ E até a próxima Fui Quem gostou Dá aquele like Maroto Que ajuda o canal Quem não gostou Pode dar dislike Mas pelo menos Fale o motivo Que ajuda Se inscreva no canal Para mais novidades Eu vou trazer muitas coisas Como vocês podem ver Tem itens Para caramba Que eu pretendo Ensinar a maioria Pelo menos O que eu souber Também Bom É isso aí Então pessoal Um grande abraço E até a próxima Fui